A Marinha da Argentina advertiu nesta quarta-feira que o submarino desaparecido há uma semana com 44 pessoas a bordo entrou em uma fase crítica quanto à disponibilidade de oxigênio. Não houve nenhum contato com ele até agora. Em entrevista coletiva, o capitão Henrique Balbi revelou que na terça-feira à tarde um avião americano avistou dois sinalizadores brancos e um laranja na área de busca do San Juan, por isso enviaram outras três unidades marítimas e uma aeronave. Após rastrear a área de forma acústica e com imagens térmicas, não encontraram nenhum tipo de indício de que os artefatos tenham sido lançados pelo submarino. Balbi não descarta que o submarino tenha conseguido sair da imersão e por isso continuam na fase de busca e resgate. Além de 20 equipes marítimas e aéreas argentinas, colaboram Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Chile, Colômbia, Peru, Uruguai, França e Espanha. O último paradeiro conhecido do submarino foi a área do Golfo San Jorge, na Patagônia, a 432 quilômetros do litoral. Ele deveria ter chegado em Mar del Plata na segunda-feira.